Se a gente olhar para os custos financeiros da maternidade, a coisa fica bem pouco atrativa também. Infelizmente, engravidar ainda pode ser um peso para a mulher que sonha em crescer na carreira. É ela que vai ser convencida a sair do mercado de trabalho para dar conta da família e é ela quem vai ter mais dificuldades em voltar para ele depois da licença maternidade. Sim, eu sou a Kate. Não, eu não estou muito ocupada. Para uma mãe da classe C, um filho custo em média é R$ 400 mil até os 18 anos. Na classe B, esse valor pode chegar a R$ 900 mil. É muito dinheiro. E, ó, considerando que 65 pais são presos por dia por deixar de pagar a pensão alimentícia, tu já sabe em qual endereço esse boleto vai chegar, né? Dá até para entender aquela mulher que compra bolo quando o teste de gravidez dá negativo. Quem nunca ficou feliz quando a menstruação atrasada finalmente chegou? Tchau! Tchau! Tchau!